Quer ver com divina a viselha a caneta de cancão Escrevendo uma canção com Maria concebida Não sabe nada da vida Sertão que é o truaqueiro Vai pra porta da bodega E em todo copo ele pega E fica assim o dia inteiro De tarde não tem dinheiro Dá um murro no barcão Puxa o bracinho do facão E grita eu não pago a bebida Isso foi da antiguidade Porém hoje o sertanejo já saciou o desejo Com tanta perversidade Pois isto foi na idade No tempo de Lampião Pois não tem mais isso não E porque a gente é querida Não conta nada da vida Quem não conhece o serpão O sertão virou-se praia Por causa da vaidade E entrançou a mocidade No namoro que desmaia Tem moça de mini saia E a cintura de vilão Só mede um parmo da mão E mais curta do que cumprida Não conta nada da vida Não engite, não existe mais batuta O sertão virando a praia Você fala em mini saia O povo lá vive em luta Tem tanta caboclo enxuta Queimar o povo do coração Com a missi de Milão Tem matuta parecida Não conta nada da vida Quem não conhece o serpão Não chama o moço enxerida A donzela sertaneja Com virginda dela beija Quem mais ama na vida Usa uma saia comprida Que chega arrasta no chão Mas tem do lado um rasgão Que a deixa quase despida Não conta nada da vida Quem não conhece o serpão Que quando o ave morreu E eu quase quebrava o vinho Para mim é um espinho Que craga em meu coração Como um poeta canhoto Fimado uma diversão Estou em cima da terra E ele debaixo do chão Tinha tanta inspiração E que ele não tinha pecados Infilemento e seus versos Ainda não são aterrados Os gêneros são esquecidos Os médicos são lembrados Os médicos são lembrados Os seus versos semelhados Florir em cima da terra Como rochedos fincados Pelos finacros da cena Que suportam tempestade E os bravos tiram os dagãs Hoje minha alma Se encerra uma bonita lembrança Quando eu cantava com ele Pois tinha mais confiança Hoje minha hotel oscila Como concha de balança Eu ainda era criança Quando vi com estrelinha Das oito e trinta da noite Às cinco da manhãzinha Quando voltei por a casa Nem lembro por onde Dá-lhe, dá-lhe a tua em mim Eu senti a mesma tristeza Cantava seu sentimento Mostrava tanta beleza Foi um aborto divino No ventre da natureza Nunca pensou em riqueza De todo mundo era irmão Tanto fazia adiantar Na casa do capitão Como na casa do pobre Bebê caldo de feijão Temos um do violão E que tem a mesma rotina O qual é Chico Solares Tem a mesma cavatina Este nasceu em princesa E o outro foi de Campina A sua lira divina Conquistou muitos viventes Sua voz era romântica Seus baiões bem distribentes E eu mesmo curvei-me muito Ao peso dos seus rapés Hoje faltando as sementes Que vem de Taperuá Ele fugiu para o outro mundo Está com gelovar E tinha uma cor de graúna E uma voz de sábia Ainda eu senta a perua e ovelha Daquela príncia Na rua no passado Mataram o Manoel Francisco Só prestar naquela terra Deus despejando um pulinho Mas onde vem o chuvisco Deve vir verão também Eles estão no outro mundo Cada um cantando bem Lá no trono mais divino Nas coisas do sumo bem No mês que o inverno vem Rebombar forte o trovão O relâmpago é uma faca Que faz no ralo Na luz um rasgão Que tem na brecha do mesmo A água semeia ao chão Faz pedido um cidadão Sem precisar de chafudo Poeta do absurdo Sai em cena no salão Limeira foi do sertão E como um grande sonhador Já disse o grande escritor E que ela é da tua ribeira O honro berço de Limeira A glória dos trovadores Nunca vi ele cantar E mais me disse quem o viu E que todo mundo sorriu E liu vindo improvisar E eu sou filho do Pinaemi Da terra do calor Que cantou com o serrador E da dor em José Pereira O honro berço de Limeira E a glória dos cantadores Ele era analfabeto Chamava Neco Zanejo Rimava com Santalejo Sem saber de dialeto Nunca perdeu um projeto Fosse lá com um sonhador Pois enfrentou o serrador Diz eu nasci em Teixeira E honri o berço de Limeira A glória dos cantadores O seu berço é o Brasil E este país que eu nasci De Roraima pra Juiz Embaixo do céu de Anil E neles seus tem mais de mil Um inscrito pelo doutor Que é nosso admirador E está na festa verdadeira A honra e o berço de Limeira E a glória dos cantadores O cantor do Pé da Serra Tinha um pensamento atro Hoje é figura de teatro Nas plagas da Inglaterra Tudo da fama se encerra Sem ele ter o valor Orlando é um escritor E disse da mesma maneira Honri o berço de Limeira A glória do cantador Tinha força no pulmão E quando cantava na sala Seu verso é como uma bala Que surgia do canhão E criou-se lá no sertão E era moreno da cor Tinha a voz de um tenor E que gemia a regra inteira Um berço de Limeira A glória do cantador Sua viola singela Do canto que ele tocava E do jeito que ela afinava O outro não tocava nela Tocava a toada bela Outra admirador Hoje tem o mesmo valor E de nasce o da carringueira O berço de Limeira A glória do cantador Seja Manoel Celerino Patativa do raial E Oscar dentro do venal E o Francisco Carolinho O Asi Maurinquim O Manoel Serra do Estrelinha E beija-flor E vinte e voam Da Silveira Um berço de Limeira Cantava no meio da feira O lugar que não escolhia Mais a sua poesia Pois de fato de Limeira E era de outra maneira Que assombrava o sonhador Tinha um baião gemedor Que magoava a caveira Um berço de Limeira A glória do cantador Eu que não sou impostor E com esta estrofe da hora Vou logo caçar um tanto Antes que passe da hora Batei um turno no canto E puxar meu muro pra fora Nem tão cedo eu vou embora Que eu gostei da moradinha Se o pensamento chegar E como hoje aqui devia Entro na boca da noite E saio na boca do dia Pra que maior alegria Vendo o reino do do fim O doutor e o maçana e todos deste festim Que são prazeres pra tu e mais uma glória pra mim Viva uma cenária assim E um mastro que espalha o brilho É puberta de um tamanho Tão simples como um joquilho Não sei qual o mais puberta Se é o pai ou o filho O sol que nasce tem brilho Na hora que ele aparece Quando é meio dia O ponto ainda mais o resto não desce Mas na hora que se põe Toda luz desaparece Tabira a gente conhece Que a cidade de Tabira Inspira esses cantadores Que é da cor de safira Canta naquela cidade E até o mudo se inspira A tarraque é a macambira E é toda de um tamanho só Por entre a folha não passa Nem a cobra do cipó Se faz raiva ao cantador E mais é boa pra uma bó Lugar que chuto com jovem Cantarão sem aperreio Os batistas são a trempa E o velho é o esteiro E eu fico como uma aranha Rodopeando no meio Por lá eu dei um passeio Num festival de valor Cantei com mais um colega Tudo foi superior Me entregaram um troféu Sem eu ser merecedor Se o primeiro tem valor E quero ficar por refugio Logo eu sou analfabeto Um verbo que eu não conjugo Fique escorado em chudo E como casa de sabudo E se muda de pensamento Muito embora Aquela alma Tenha o mesmo sentimento Quando sopra o pó forte o vento Leva as folhas da capoeira Bota a flor murchas abaixo E tira da cama a poeira E diminui o rangido O que tem no pé da corteira Fábrica a abelha Será num lugar tão diferente O Zangão prepara o mel E olha até de hora quente Da maneira que o poeta Sabe fazer seu repente O cortiço não é quente E nisto é que eu acho graça Não veja as encanações E por onde é que o mel passa É cozinhado sem fogo Por isto não faz fumar Um em outro eu vou e passa A abelha no rimo liço Trabalha dentro do campo E depois volta pra o piso Que até mesmo a providência Vacila olhando o serviço Não mora num pau maciço Mas tendo ou com pau duro A abelha vai com ladrão E que de noite puro Despreza o dia que é claro Pra trabalhar no espelho O mosquito mel de furo Ele faz sem consciência Trabalho misterioso Porém tem a sabiência Que inveja os americanos Que bolem com a ciência Mede a abelha tem essência Até pra melhor a voz Seja do fruto, joal Ou da fruto, pobre a relói Se arde na boca dela Mas fica doce pra nós Se ela voa veloz E no açudo na represa O neto é misterioso Pelas flores da cerveza Porque passa num processo E só quem sabe é a natureza Curticeia, furtaneza Nesta assunto eu me agarro Fico uma abelha na porta Pelo canudo de parro Que chega parece um velho Dando tragos num cigarro Sabem pousar num pissarro E na pé planta uma flor O zentão que fica em casa Ele é o maior construtor Fora dele outro sábio Não será conhecedor O zangão não tem valor E pra luta não tem prazer É com o marido ruim Que não tem o que fazer A mulher é quem trabalha Pro miserável com ele Elas cumprem seu defeito Misteriosos labores Trazendo não sei de onde O perfume de outras flores As abelhas verduleiras Servem de ventiladores No momento dos amores Que chamam de incubação O zangão voa atrás Duma fim de finca do ferrão Ela sai de viva voando E ele cai morto no chão Fazendo a limitação E que depois tem o prazer Da maneira do lacravo E sucedo que suceder E tem o prazer Num instante pra num instante Na civeta chafevei Num morro de hongurana Ou nas capas formidáveis Da abelha italiana Que faz dez litros de mel Duma pra outra semana Pois a gente se engana E eu não conheço o valor Apenas que ainda me brisco Nesse assunto por favor Mas não conheço o mistério Que nasce do criador Na alma do cantador E Deus colocou um ovelha Colocou também um tigre Do outro lado uma abelha Bota uma barra de gelo E fogo soltando centenas Tem do outro de parelha Tem um que o outro domina Quando um não sabe de nada Tem parceiro que ensina De um lado um bolo de cera De outro lado a barra mina Crequeia mais pequenina Chamam de abelha mosquito Gosta das estacas secas Ou do matagal esquisito Seja do tamanho que for O seu trabalho é bonito Além de ter um mosquito Tem outra que é de mumbuca Que trabalha junto a terra E a toda terra machuca Os cientistas maiores Então ficam na sinuta Saburando uma a buca Da isca verdadeira O mel é pra alimento E ainda se aproveita a cera Para dar de fumador Em casa de feiticeiro Só se for nessa ribeira Que falam em catimbó Mas não é no Pajérui Porque é a terra de Jó Cera é patapada É posto no paiol Que é coisa só O mundo é do jeito só E eu tenho prestado A educação Que a juindade do prédio São as mesmas do sertão Este desmantelo Veio desde dia É viadão Eu não acredito Não, irmão Deixo tudo no recito Que um catimbó Me apareça Você dizendo Eu não minto Que não tem catimboseiro Pra dar uma pisa em pinto Eu nem creio Nem consinto Eu creio É na natureza Mas com referente Ao erro de falar Tenho certeza Que em todo canto Da terra Existe a ser vergonha Eu não amo Uma safadeza Sinônimo de bruxaria Veronez também Já sabe Quem lhe morou Na Bahia Só acredita Nos versos Menos em feitiçaria Eu já entrei certo dia Na casa do feiticeiro A que tu tava falando E quando eu senti o cheiro Bibi Junta a Zé Pilintre Dei cangapé no terreno Quem pode ser cachaceiro No meu tempo de rapaz Eu fazia estripulia Que hoje a velhice não faz Na casa do catimbó E fui aplaudido demais O homem quanto o rapaz E pensa que o mundo é seu Mas quando o cabelo está Da cor do teu e do meu Ele aí se arrepende Vai pensar no que perdeu O chudu aconteceu E no meu tempo de rapaz E passei tanta brilhantina E cabelo não tem mais Ou é de vida a velhice Que a ingratidão Mas se no mundo rapaz E nem beber e nem amar Estas coisas não proíbe A velhice lhe atacar E ele quer e não faz mais E depois de velho ficar O barão vou me esbarrar E vou filmar outro cigarro Que tem no tema de Nerso Pois nem tão cedo eu esbarro Onde falo em amizade E canto brinco top e farro Hoje está de uma maneira Sofrendo como o rapaz Com coisas sentimentais E achando amizade incrível Esquecer que é impossível Lamar-te não posso mais Tu foste a prenda mais bela Que eu vi em minha frente Eu ficava no patente Tu ficavas na janela Neste tempo era as donzela E eu ainda era rapaz Porém de vida teus pais E entre nós houve um desnível Esquecer que é impossível E amar-te não posso mais E amei desde criança Força-luz a prazer inteira Porém de toda maneira Ficaste em minha lembrança Guardo em minha confiança Os teus gestos joviais Fiz do amor o meu cais E notei nas águas um nível Esquecer que é impossível Lamar-te não posso mais Disse seu Nelson Ferreira De um alguém ele amou E mais depois abandonou E não explicou a maneira Num domingo foi a feira Passou o olho pra trás Quando vi os seus sinais E cheira mesmo Achou intrigue Descer pega impossível E amar-te não posso mais Foi uma amizade pura Ao som do meu alaúde Dediquei na juventude E este amor que ainda perdura Na minha vida futura Espero coisas fatais Se as coisas são desiguais E portanto eu não acho cabível Esquecer que é impossível E amar-te não posso mais Não dá jadeiro de maio Me lembra daquilo meio E eu te vi a última vez E quase que dá-me um desmaio Casei-se de casa eu saio Grita mulher pra onde vais Manda dois garotos atrás E pra desmantelar meu nível Não esquecer que é impossível E amar-te não posso mais Tu já cantaste demais E me tornaria idiota Se fosse fazer um verso Seria a minha derrota Porque tu testes uma chave No verso do patriota Defeito ninguém não bota Nos versos da sua lira E a tenda doutor E o poeta de Itabira Que só a presença dele E a qualquer poeta espira O rio olho na mira Não sei se o direito eu acerto Se este temo ou o outro Meu espírito está liberto Se é de erro que está longe Outro rapaz que está perto Este moço que está perto Desiste o do cantador Deixe o meu parar depois E pode atender o doutor Fico muito agradecido Da bondade do Senhor Interroga o cantador E meu amigo Ivo Macena Quem encontrou Uma senda E se fez te sentou Vem dos cantos Dos currais E dos cupins Duma cancela Duma velha na mufada Duma moça na janela E do gato ronronando Deitado pertinho dela Dizem que ela é tão singela Que nasce da divindade Não gosta do grande mérito Gosta da simplicidade Porque nasce mais nativa Pela naturalidade Sabemos que na cidade Tem coisa maravilhosa Mas poesia tem mais Numa cobra vagarosa Que passa em faro Dos sapos Da corrente tortuosa Não chegou pra Rui Barbosa Mas chegou pra o Condoreiro Como bem um castro árbitro O barulho violeiro Caiu no queimbo pequeno De um pinto de monteiro Está às vezes num coqueiro Que cresce lá no baixinho Nunca há dinheiro chegando Quase no fim do pavio Num vagalume acendendo Nos capins verdes do rio Não tem calor Nem tem frio Nem tem sede Nem tem fome Ela é tão abstrata Que nunca gama o renome E o povo até como um gênio Tem nome Não sabe o nome Esta questão de renome Pra mim é coisa impossível Se alguém diz Mas eu não vejo Já portanto é invisível Também busca adquirindo Pra mim é trabalho incrível Acho tão intransfundível Essa montanha pra mim Que pelejo Mas não galgo No começo e nem no fim A profissão é ingrata Mas a arte não é ruim A poesia é assim Dez dedos numa viola Como os dez dedos De um cego Que vive Vivido em desmola Que quando cai uma prata E ele remexe a sacola Ela vive na corola Vive no ninho da altiga Que um beijafor constrói A natureza castiga Às vezes eu deixo um palácio E onde um mendigo Se abriu Não está na derrota antiga De Gomorra e de Sodoma Nem nas epistóias sagradas Que o papo escreve em Roma Porém está no leão Quando ele era e sacoma Ninguém conhece essa soma E em a totalidade Pois é como a matemática Que não tem finalidade Que às vezes um analfabeto Canta tanta imensidade Falando em autoridade Do quartel da poesia Ali tem Zé de Cazusa Que é uma garantia Que o desgosto não lhe obriga E ele perder cantorinho Já passou sua agonia Eu passei quando o rapaz Perdeu sua mãe querida Com gestos sentimentais Uma alma tão divina E uns olhos tão liais Tem outro vaticapaz O grande anistal do Lins Que mostra no seu repente As curvas dos tocantins As três marias dos céus E duas cores dos pinguns Já atingiu os confins E que tem do seu sentimento Deixou até de beber E mais tem este pensamento Se embriaga com o verso Tocando em seu instrumento Foi ele o maior rebento Foi ele o maior rebento Das terras de água preta Seu baião tem o ardor Da pimenta malagueta E o seu verso tem o peso Da pancada da marreta É como uma silhueta Que a nuvem faz no espaço Além do baião bonito Tem um ritmo e um compasso Me inspiro tanto com ele Que às vezes me embaraço Cantador que por fracasso Foi imitar seu gracejo É querer satisfacer E a fome do sertanejo Um beijo feito de massa O pirão de carangueiro Hoje eu peguei esse sejo De cantar pros sonhadores Com a mente enferrujada Já deturpando os valores Nem pareço ser aquele Do meu pajero das flores Aqui tem quatro motores De peças especiais Estão meio enferrujados Vão azeitando os mancais Depois de tudo estar pronto As volantes correm mais Fui um dos sentimentais E tive um eco tão profundo Que amedrontava a poeta No espaço de um segundo Como um câmblo das trombetas Nas manhas do fim do mundo E dedicando o dia Para a gente ter lembrança Das doitadas da Bahia Vim a esta cantoria E encontrei com o Veronese Estou feliz com uma ave Que passa voando um mês E quando volta Encontro o ninho Do mesmo jeito que fez Não era a primeira vez E que lido os versos da fé Há muitos anos que canto E ele sabe como é Estou alegre como Cristo Entrando em Nazaré E eu estando vendo José De casos em minha frente Ficam filhos com um burro Pisando na terra quente Que quando a sede é demais E vê a fonte em seu presente Orlando Tejo de frente Como exímio jornalista Amigo do patriota De Chudu e do Batista Na sua simplicidade Só parece um repentista Quando o limpo o brujo à vista Chega na minha lembrança Um soneto dedicado a mim Com mais confiança Que ainda recebe palmas Lá da minha vizinhança Homem, mulher e criança Já conhecem desta história Que eu já fui um repentista Mas a luta está de glória Porque o trabalho um dia Me ferrujou a memória Patriota Sua história E é difícil de entendê-la Sua consciência é branca Como o leite da canela Ou um taco desprendido Das voltas de uma estrela Eu desejo recebê-la Ou receber homenagem De mané que me dedica Que é da camaradagem Mas meus versos nunca podem pagar Esta é tua imagem Céu dessa é uma ramagem Onde está um passarinho E nos três ganchos finais E deito entrançado em seu ninho Olha quem andou com as asas A plumagem do filhinho Fiz da buce e da do ninho Para e tudo se acabou A infância doutra parte E a velhice já chegou Foram dois pés de hortaliças Que a vantania levou A minha também se endou E nunca pude ser herói Mas o dom de repentista Que só Deus é quem constrói Posso morrer já caduco Mas o tempo não destrói Talvez que você me apoie Que é repentista demais Mas meus gestos são de velhos E seus são, são joviais E rostos tão diferentes Mas as almas tão iguais Todo poeta capaz E é árvore que emburchece Cai os galhos, fica o toco Por fora a casca apodrece Mas quanto mais passa o tempo Mais o miolim dura E despacinho acontece Com quem canta algum repente Antes do tempo envelhece Por isso eu estou diferente Que a brincadeira é sadia E tira a saúde da gente Eu mesmo só estou doente No momento que não canto Mas quando pego a viola Sinto que o instinto santo Com suas asas de pluma Desce enxugando o meu prato Se não vem em todo canto Mais dos pensamentos teus Aparece em toda ideia Fugindo dos versos meus Se viesse toda hora Eu me julgaria um Deus O teu verso com os meus Não chegam todo momento Pois o poeta não tem Poesia em pensamento Ela chega quando quer Como um bafijo de vento Quando vem do pensamento A minha alma se engalana Tem dias que me aparecem Mas tem horas que me enganam Mas o verso se vem na hora Como garapa de cana Se avista o pendão da cana Balança com o chocalho Das seta das suas flores Caindo o bingo de orvalho Refrescando o camponês E no seu terrível trabalho Lava a cruz pra meu calvário Nas minhas carnes desnudas Rebatendo com os dedos Lancetas pontiagudas Do jeito que agrava Cristo Também sei perto Ajuda Felizes das bocas mudas Questões culturais não tem Que não pode dizer mal E nem pronunciar o bem E se não defendo o seu dono Mas não acusar ninguém Entro mal e entro bem E com dois eu faço união Gosto de fazer amigos Menos de bajulação Que amizade muito estreita Enlarga essa ingratidão Caim também foi irmão E de Abel não foi igual Na liturgia católica Da lei espiritual Abel é símbolo do bem E Caim o símbolo do mal Não conheço a cor do mal E do bem Eu não sei das cores Todos não são abstratos Na alma dos cantadores Porém dois são relativos Na alma dos pecadores Quem faz o bem colhe dores Quem faz o mal colhe riso Mas depois que sai da terra Pra entrar no paraíso Aí se vê a fortuna Se torna imprimida Se o dia de juízo É perto de Cafarnaum Eu sou como Luiz Marinho Numa palavra comum Pra vida do outro mundo Eu ainda estou em jejum É perto de Doutor José Gustavo, Manoel Filomeno O Etaqueio, seu verso É doce como o sereno Que cai das renda das nuvens Olhando o pendão do pé Não acha ninguém pequeno Seu espírito é tão sadio Mas Manoel improvisando Seu repento é tão macio Como um espuma rolando Na ribanceira do rio Eu, hein, Manoel, me confio Porém, pra cantar é verde Fico todo arrepiado Vendo ele em minha frente Como quem passa na porta Da casa que morreu, gente Nesta profissão da gente E quando eu canto é pensativo De janta, Manoel Mendes Estou me julgando um cativo Ele cria tantas coisas Que eu não sei do motivo Tem outro poeta ativo Antônio de Catarina Seus versos são maneiros Como os pingos da neblina Que o tordinho nos campos Junta-nos pelos da prim Admira a cavatina Por isso que eu ouvi perto Quando pega na caneta Tem um espírito liberto Canta com mais sentimento Do que aves do deserto De toda forma eu me aperto Com o pescoço no nó Do lado tem anistal Do perto de mim está Jó De bandas é de casusa E de frente, Manoel Filó É tudo uma coisa só E esta casa eu nem estranho Urbano está do meu lado Que é do mesmo rebanho É uma fonte de rimas Onde eu chegando me banho Pra toda banda eu apanho Por isto é que ele é perreio Chipote de todo lado Que eu estou aqui no meio Rodando como uma roda Que fica em torno do rei Eu fico no devaneiro Quando canto pra Orlando Me ouvir tocando viola Assim que eu estou tocando Forçando as minhas ideias E os versos não vem chegando Canta pra doutor Orlando Creia que eu sinto um temor Fico como uma abelha Que alguém lhe esconde uma flor Que ela zumba e tantas asas Que os pelos mudam de cor Eu não chamo de doutor E aqui nem outra plateia Chamo um bebê de poeta Faço do mundo Assembleia Que lhe tem anel divino Que Deus lhe torna a ideia Pode ir numa assembleia Da terra bernambucana Mas também declama Versos dentro de uma chupana Peças que vive coberta Por ramas de titirana Este rapaz ciofana Pagou diante desse povo Uma nota de quinhentos Com o troco eu me comorro Se ele não tivesse troco Eu cantaria de novo Falei em diante desse povo Faltando o Nelson Ferreira Sou como um gri que carrega As pedras da cachoeira Para encurvar as barrocas Das voltas da riba ser De fato o Nelson Ferreira Sabe da composição Já ouve a senso Ferreira Poeta de inspiração Com o nome de ascenso Para o céu fez ascensão Nelson tem um coração E pra qualquer canto que for Sua calça é branca e pura E o peito é da mesma cor É do tamanho de um mundo Pra agasalhar a canta do mundo Orra deste bom doutor E disse aqui com o xixu jão Não é mais Nelson Ferreira E ele é Nelson Bendengó Eu que não tenho cabelo Vou cofrer de fazer dó Essa de Niro no avó E quando o Bia bem cedinho Do crespo rato de cana Chianto dentro do mundo Quando a fêmea está dando De mamar a seu filho Mais classe feita no ninho Onde tem o surucupu Vou sentir repugnância Onde mora um cururu E do que pagar um repente Desta boca de chudu Dos fogos da Uruçul E o teu cantar tem o gosto O meu ego É de furo Que alguém nambusa o rosto Além de doer No bucho Dá na manhã de bom É de ofagado Em pocho Alguém guardando O estado E se fez Num rei da rua Cercado Pelo soldado Por quem enfrenta Coluna Feita de cimento Armado Meu pré-dele É de ficado Bem em cima Da areia O alicerce Só tem Três polegadas E meia Que na primeira Chuva da Uru Carrega Na cheia Mais uma luz Bruxoleia No lugar Do seu castelo Que ainda Sendo desfeito Fica o horizonte Tão belo Que ainda Quem é vermelho Olhando Fica amarelo Né Teu verso É como o duelo De Oliveira e Ferrabras Dizem que passou Sem França Há muito tempos Atrás Pois o que você Tem feito O chubu se acaba E não faz Já sei Não somos iguais E devemos Cantar o tema Não é um tema É um mote Pra resolver o problema Talvez eu tema Cantando o bate E da gorgorema O amigo Lê o tema Para mais compreensão Quero ver se gravou Ele na minha imaginação Não conta nada Da vida Quem não conhece O sertão Tipo até uma região E que deixa A mim quieta Quando é o tempo Da seca O carão É um profeta E para encurtar A história Lá todo mundo É poeta Lá quando corre na reta Um verdadeiro boiato Vendo que o vaqueiro Da emoção E longe da plaga Querida Não conta nada Da vida Quem não conhece O sertão Onde se enrola o cigarro Na cresta Palha de milho Aonde o pai Manda o fio Buscar o boi Para o carro Se come um prato De barro Um litro e meio De feijão Um tabu De requeijão E qualha de nata Batida Não conta nada O sertão A natureza Mostrou De vidas Virtudes Os zumbis Têm mais saúdes As mulheres Mais beleza A mulher Que é camponesa Mostra Na sua feição Talvez sinal De pensão E como a virgem Concebida Não conta nada Da vida Quem não conhece O sertão O sertão Quem outrora Tinha mais vergonha E mais respeito A moça Amava um sujeito Só olhava Da cozinha Apesar de ser mocinha Respeitava O ancião A cintura De pilão E a cabileira Comprida Não conta nada Na vida Quem não conhece Além de tanta alegria Que existe Nos meus pastos Os horizontes São vastos Só tem mais É poesia Até de amanhecer Do dia A gente Toca um baião Depois que a vista O clarão E fica a luz Esmaecida E não conta Nada Da vida Quem não conhece O sertão A cantiga Da burguesa Da asa branca Tambene Do cancão E do venvene Todos louvando A natureza E um berro De tristeza De um formoso Barbatão Quando vai Pra o cacimpão E que encontra Seca a bebida Não conta Nada Depois que a seca Caustica A nossa terra Dourada Fica a terra Transformada A terra Que era rica Falta um prato De canjica Falta fuba No pilão Faltando alimentação E fica a carne Decaída E não conta Nada Da vida Quem não conhece O sertão Aonde a festa Mais bela E é na noite Que a fogueira E é feita De aroeira Com rapaz Como a donzela Pra compadre Chamar ela E os dois Em cruz Aldição Ele dela Aperta a mão Está a comadre Conhecida E não conta Nada Na vida Quem não conhece O sertão Quem vê o mundo esquisito Nunca avistou as paisagens Nem sentiu essas voagens De São José do Egito Em um recanto Em um recanto bonito Que dará alimentação Tem palha de requeijão E rapadura batida Não conta nada Da vida Quem não conhece O sertão Limά Limão Mix ем Lindo double Collinho Limão 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 Limão